Oi turma, tudo bem? Olha só, estou aqui para dizer para vocês que eu estou acompanhando o trabalho que vocês têm feito com o professor Jefferson. Estou muito contente, é uma coisa que é um presente para mim saber que tão longe, aí em Uberlândia, a minha obra está sendo revisitada. Essa distância mostra que a arte pode unir as pessoas. O trabalho de vocês é maravilhoso, eu estou realmente me sentindo homenageado. Quero dizer para vocês que estou acompanhando, tenho trocado e-mails com o professor, com o Jefferson, e dizer que aqui está aberto para vocês. Eu sei que tem essa distância, mas se vocês quiserem me escrever, quiserem mandar mensagens para mim, eu estou sempre aberto, com o coração receptivo para vocês e desejar que vocês nunca parem de pintar. Pintar aproxima as pessoas, como está acontecendo com nós agora, é bacana, é bonito e a gente consegue deixar esse mundo mais alegre e, de alguma forma, melhor. Um abraço, tchau.